Estamos aqui na parte de trás do hospital de emergência e urgência de Campina Grande. É muito grande esse hospital. Vamos andar. Olha só, tem vários estacionamentos. Tem aquele lá da frente, que você viu. E tem esse aqui. É estacionamento para muitos carros. É uma estrutura incrível. Vamos dar a volta ao redor. E depois por dentro do hospital. Para você ver que estrutura maravilhosa. Esse hospital de emergência de Campina Grande. Aqui a gente tem que andar, viu. Porque aqui é grande. Aqui é grande, meu amigo. Campina Grande precisava de um hospital assim. Um hospital com tecnologia de ponta. E além disso, uma estrutura física enorme, capaz. Aqui, ainda estão ajeitando aqui, ó. O pessoal ainda está ajeitando por aqui. Vamos lá. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta no trio. Vamos lá. Aqui vai ter que ter um preparo físico, né. Porque, meu amigo, é grande demais. São blocos e mais blocos de hospitais. Do hospital. Faz parte do hospital de urgência. E emergência de Campina Grande. Vamos lá. Mais estacionamentos. Mais blocos. Mais obras. Rampas. Equipamentos. A obra aqui anda a passos largos. Rampas. 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 O que é que está no ar? Está no ar? A saída aqui é por onde, eu estou meio perdido aqui. Carro. Um atalho por aqui, o bicho é grande, né? O bicho é grande demais. Vamos lá. Isso aqui é uma obra, né? Muito grande, né? Quantos metros? É muitos corredores. Não. Então, aqui, o primeiro andar aqui, né? O primeiro andar e o auditório são dois lindados passinhos. Caralhado para a esquerda. Por aqui? Vamos lá. A esquerda, né? Obrigado, meu amigo. Agora vamos sair aqui, a gente entrou em uma parte sem perder o tão grande que é. Olha só, o equipamento, muito bom o equipamento. Vamos lá, vamos continuar. Finalmente saí. Vamos lá. Vamos continuar nossa reportagem.